Ricardo Salles vai parar no Chilindró ou não vai? O que foi essa operação contra ele? Quais são os crimes pelos quais ele está sendo investigado, acusado ainda não, mas investigado? O que está acontecendo no Ibama? O que está acontecendo? Até tem corrupção no Ministério do Meio Ambiente? Nós vamos falar sobre isso logo depois que você descarregar uma tonelada de madeira de lei no botão de se inscrever aí no canal. Logo depois que você traficar um animal silvestre direto para dentro do sininho para receber as notificações lançar-lhe um mico leão dourado acasalado com arara azul no sininho para receber as notificações. Quase um Digimon, né? Um mico leão dourado com arara azul. Muito bom, muito bem. Vamos falar sobre esse caso. Antes de falar sobre esse caso, aliás, eu deveria ter falado antes sobre esse caso porque é uma coisa que eu deveria ter falado já no dia, uma pauta quente. Mas, primeiro, eu não poderia deixar de comentar, então estou fazendo esse vídeo agora. E também, ao mesmo tempo, preciso justificar para vocês a demora. E a demora é porque eu estou com... Eu peguei... Eu confesso para vocês que eu fiz uma besteira. Eu peguei quatro comissões. Eu pedi e tive meu pedido atendido de vagas em quatro comissões. Que é a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E muitas vezes essas comissões funcionam ao mesmo tempo. Então, além de eu ter que me inteirar e estudar a pauta dessas comissões todas as semanas, eu preciso ficar indo de uma comissão para outra, fisicamente, correndo lá. Era uma coisa que eu fiz em 2019, eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia fazer de novo. Mas aí eu dei uma derrapada e peguei e é difícil. Então, eu fico... Eu acabo comprometendo outras... A prestação de contas aqui para vocês, vídeos, etc. Por causa desse trabalho nas comissões que eu estou em quatro ao mesmo tempo. O sujeito geralmente está em uma, duas, três, quando muito. E alguma das três é uma comissão de menos trabalho, ou de menos relevância, de menor relevância. E essas quatro que eu estou são comissões que têm muito trabalho. As duas mais relevantes, Finanças e Tributação, que analisa impacto financeiro e orçamentário. E condições de que, então, toda proposta que gera gasto, ou que gera receita, ou que abre mão de receita, precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o que é praticamente toda proposta da Câmara. E literalmente toda proposta, não praticamente, mas literalmente toda proposta da Câmara dos Deputados, precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Que analisa ali a juridicidade, boa técnica legislativa e a constitucionalidade das leis. Enfim, tem essa participação. Tem também, eu estou trabalhando... Ainda não vou falar sobre o teor, mas eu estou trabalhando em dois livros. Adianto para vocês a editora, a editora Almedina, uma editora, inclusive, jurídica, né? Que também publica em Portugal. Estou trabalhando em dois livros também, que dificulta bastante a rotina. E a faculdade também, né? Que eu acho que eu vou demorar 20 anos para me formar, porque eu estou conseguindo pegar três matérias e ainda estou acumulando essas três matérias por causa do mandato. Mas sigamos em frente, né? Não estou fazendo esse vídeo para chorar. Estou fazendo esse vídeo para falar sobre Ricardo Salles. Primeiro, nós tivemos busca e apreensão, né? Quando o judiciário permite, nesse caso, foi o ministro Alexandre de Moraes, né? O nosso querido professor Xavier. Ministro Alexandre de Moraes Permitiu ali que os policiais federais superdotados da sua escola fossem fazer a busca e apreensão no Ministério do Meio Ambiente e cumprir mandados nesta quarta-feira em 35 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo e no Pará, né? Essa foi a permissão e a Polícia Federal cumpriu essa diligência. O presidente do Ibama foi afastado liminarmente do cargo, ou seja, ele não está podendo exercer a presidência do Ibama, está afastado com suspeita grave de envolvimento nesse esquema. E qual é esse esquema? Quais são os crimes? Crime 1. Corrupção. Corrupção, quando você recebe, né? Corrupção passiva é quando você recebe vantagem ilícita, né? Em razão de algum benefício indevido que você, exercendo função pública, garantiu para uma outra pessoa, né? Então, uma vantagem para uma madeireira, por exemplo, que explora madeira ilegal, você foi lá e se omitiu na fiscalização. Você, como presidente do Ibama, tinha o dever de fiscalizar, você não fiscalizou? É um exemplo. Você, como ministro, recebeu alguma coisa para fazer lista grossa? É outro exemplo. Advocacia administrativa. Advocacia administrativa é quando eu utilizo o meu cargo público para defender interesses privados. Então, vamos supor que... E não interesses privados, por exemplo. Um deputado, ele defende interesses privados dos seus eleitores, né? Seus eleitores são pessoas privadas. Às vezes, de um sindicato, é uma pessoa privada, né? Muitas representantes de uma causa, não é defesa da causa animal. Eu me elegi porque eu sou presidente de tal associação. A associação é privada e eu estou lá defendendo o interesse daquela associação privada de defender os animais. Não é isso que eu estou dizendo. É quando você advoga, é quando você trabalha profissionalmente dentro da administração pública, dentro da administração pública, do órgão público, para atender o interesse privado. Isso é advocacia administrativa. Prevaricação é quando o agente público deixa de agir quando ele tinha o dever de agir. Então, se eu vejo um assalto na rua e eu não faço nada, eu sou criminoso? Não. Por quê? Porque eu não tenho o dever de parar o assalto na rua. Não é minha profissão fazer parar o assalto na rua. Se um policial militar vê um assalto na rua e não faz nada, ele está cometendo crime. De assalto? Não. De prevaricação. De deixar de agir quando deveria. Crime de prevaricação. Facilitação de contrabando. Bom, isso aqui, o próprio nome já diz, né? Facilitação de contrabando. Eu vou lá e facilito que uma pessoa transporte um produto explorado de maneira ilegal, sem pagar a devida tributação, sem a devida regulamentação e etc e tal. Muito bem. Então, corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando praticados por agentes públicos e por empresários do ramo madeireiro. A operação, ela foi batizada de Operação Aquanduba, que é uma divindade dos índios araras, que habitam o Pará. Essa exploração, como vocês já devem ter percebido, de madeira ilegal, se deu ali no estado do Pará. Meu querido estado do Pará, isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Mamãe é paraense, né? Estive muito... É de Santa Isabel do Pará, né? Para quem não sabe, então, aqui tem açaí com farinha. É... Até me perdi aqui no Pará. É... O Pará e a divindade dos índios araras e... A suspeita, né? A suspeita é o quê? O despacho, né? A medida de busca e apreensão foi dada pelo ministro de Alexandre de Moraes. Aliás, não, calma. Volta tudo. Errei tudo! É o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu um despacho, uma decisão do Ibama. Esse despacho do Ibama, segundo a Polícia Federal, permitia a exploração de produtos florestais sem a necessidade de autorização, de emissão de autorizações. Ou seja, o Ibama soltou uma decisão, um despacho, dizendo, olha, para explorar o recurso natural do coleguinha, você não precisa de permissão. Vá lá e explore, coleguinha. O que ocorre é que isto é ilegal. Advocacia administrativa, eu estou usando o cargo público para defender o interesse privado. Prevaricação, eu estou deixando de fiscalizar quando eu deveria fiscalizar. Corrupção, eu estou recebendo para fazer tudo isso. Facilitação de contrabando, eu estou permitindo que um produto explorado de maneira ilegal, o produto não é ilegal em si, né? No contrabando, o produto não é ilegal, né? O produto é ilegal, quando o produto é ilegal é tráfico. Contrabando é quando o produto não é ilegal. Quando, por exemplo, você falou para o seu amigo trazer um Playstation 5 dos Estados Unidos, é contrabando, porque você não está pagando imposto. Mas o produto não é tráfico de Playstation, né? A não ser que proibam o Playstation no Brasil. Aí vira tráfico de Playstation. Então, facilitação do contrabando. Por quê? Você está fazendo vista grossa para um produto legal, explorado de maneira ilegal, sem a devida autorização. E tudo isso começou com aquela controvérsia daquele delegado lá do Amazonas, que foi afastado, que era superintendente da PF e tal, e foi afastado porque ele, acho que iniciou, abriu um inquérito para investigar por que o Ricardo Salles tinha ido pessoalmente para o Pará. Eu vou até ler aqui exatamente para não falar besteira. Ele foi para o Pará, onde fez uma espécie de verificação de uma operação da Polícia Federal e apontou supostas falhas na apuração, dizendo haver elementos para achar que as empresas investigadas estavam com a razão. Então, peraí, o Ministro de Estado vai agir em favor de uma empresa privada numa investigação conduzida pela Polícia Federal? O Ministro de Estado não tem que ficar se metendo em investigação da Polícia Federal, não. A investigação está acontecendo, o Judiciário, o Ministério Público que decida e se vira lá com a polícia. O Ministro, não cabe ao Ministro advogar militar pelos interesses de uma empresa, enquanto o Ministro, se ele quer, eu acho que o Salles é advogado, salvo engano, ou é sócio de um escritório administrador, de um escritório advogacê, alguma coisa assim ele é, ele tem. Aí se ele quer fazer isso na vida dele privada, beleza, renuncia, cai fora, para de queimar a maçônia. Eu gostei muito de dar um apelido que um colega meu, eu não sei quem, eu só escutei o discurso, mas eu não vi, mas ele falou que é o Motossalles. Então o Motossalles recolhe a sua motosserra e aí vai advogado no mercado privado, que aí é absolutamente legítimo. É legítimo, para mim, é legítimo você advogar para qualquer um. Por quê? Porque o papel do advogado é defender a aplicação da lei naquele processo e garantir a defesa do seu cliente, independentemente de quem ele seja, né, culpado ou inocente, não tem como ser, muitas vezes não tem como você saber se o sujeito é culpado ou inocente, e mesmo que você saiba, até o culpado tem direito de defesa. Então, para mim, a advocacia nunca pode ser criminalizada, a não ser, claro, que o advogado faça parte do esquema, né, aí sim, que aí é o caso de quadrilha, etc e tal. Essas são as suspeitas do ensino do Ricardo Salles, afastar um gestor do IBAMA é uma medida muito grave. Quando o judiciário chega no ponto de autorizar uma medida dessa, é porque os indícios ou as provas apresentadas são muito robustas, são muito robustas. É muito difícil uma decisão dessa ser revertida e acabar num inquérito que não dá nada, é muito difícil. Não é impossível ter emprosição de inocência devido ao processo legal, né, vai transitar em julgado, primeira, segunda, bá, 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 bá. Primeira, segunda instância não, porque é supremo, até o Finiste tem foro, né, e foi um crime cometido no exercício do cargo. Mas vai lá, vai ser condenado ou absolvido, vai transitar lá. Mas ainda assim, é uma medida que é, a medida cautelar, dependendo da medida cautelar, como essa de afastar um servidor público do cargo, é uma medida grave demais para o judiciário tomar sem embasamento. Claro, acontece. Não vou dizer também que toda vez, é, o judiciário também, né, o judiciário brasileiro está no mesmo nível das outras instituições, do executivo, do legislativo, se tem erro e tem corrupção no legislativo, no executivo, meu amigo, tem no judiciário e no ministério público também, na mesma medida. Nenhuma instituição, nenhuma instituição tem auréola de anjo em cima de si. Todas elas têm gente corrupta, gente ineficiente, como tem gente honesta e tem gente que trabalha. Então também não vou, como tem gente que fala, é, né, mas tais instituições são 100 mil por cento imbadas e não sei, imagina, eu é que não boto a mão nesse forno, nessa fogueira de 50 mil graus Celsius. É isso então, meus amigos. Um abraço aí pra vocês, muita Amazônia, oxigênio e vida verde aí pra vocês, tá bom? Amazônia, oxigênio e vida verde aí pra vocês, tá bom? Amazônia, oxigênio e vida verde aí pra vocês.